Era por volta de 21h quando a guarnição recebeu informações de um possível tiroteio nas proximidades da antiga rodoviária. Chegando no local, uma das vítimas ainda caída no chão, com um disparo na perna direita e sangrando muito. Populares que estavam no local informaram também de que outro indivíduo foi baleado e encaminhado ao hospital da região. Segundo informações da polícia, dois elementos ainda não identificados chegaram em uma motocicleta preta atirando contra a vida de um homem que ali estava. Informações colhidas pela polícia ainda no local, os dois indivíduos que chegaram atirando eram de altura mediana e usavam uma motocicleta de cor preta. Segundo informações da polícia, um dos alvejados seria faccionado e os autores dos disparos de facções rivais. As vítimas estão hospitalizadas e sem risco de vida. Rondas foram feitas pelo local até o momento sem êxito. A polícia investiga o caso.